Música Olá, bom dia! Olá, bom dia! Bem-vindos a mais uma aventura Desta vez estamos em São João das Lampas Conselho de Sintra Tem uma bela de uma igreja lá atrás Vamos dar uma voltinha curta De 13 quilômetros e qualquer coisa Portanto, vamos sair daqui Vamos em direção à costa Vamos passar na praia da Samarra Vamos passar a abrir por uma ponta romana E depois fazemos um círculo E vimos terminar aqui Onde estamos Espero que gostem Vamos a isso Vamos a isso? Bora! 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 Música 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 Daí o ajoutinho Vamos lá, eu vou nunca Música Música Por aqui Exatamente Música E agora por aqui Música 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 Dois pares, porque depende das condições deste. Olha os sinais da grande derrota nº11. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Estou bem calmo 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 Ponto Manas da Catribana Trouxe-te a antiga rede viária que entrega um trame de calçada bem conservada que se envolve em articulação como uma ponte de um sol arco de cavalete Erguida sobre a ribeira de golelas Sobre a riveira de Bolelas, as suas origens remontarão à época romana, muito provavelmente ao século III d.C. A ponta é constituída por blocos de pedra calcária de proveniência local e possuídências de distintas fases reconstrutivas, testemunhando assim subidas intervenções de manutenção, que tornaram possível o seu funcionamento durante largos séculos. No prolongamento desta ponta... ...mais o que está ao lado de lá... ...a riveira de Boelas... ...a riveira de Boelas... ...mais o que está lá no final. Há uma riveira de Boelas... ...mais o que está lá no final. É um espetáculo, ainda está bem com a companhia. Agora a tal calçada romana, o período tardiu. Vamos a se ver, não é? Sim. Inspira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E para não variar, as contas iniciais também saem sempre furadas. Tínhamos apontado para 13km, deu 16km. É quase a mesma coisa. Já estamos habituados. Exato. Acontece sempre assim no caminho. Portanto, tudo bem, não há crise. Mas muito, muito bom. Muito bom, muito bom. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem like. Se não gostarem, podem andar na mesma. Se quiserem, também não tem problema nenhum. Então, na série, se não andarem, também não tem problema. E até a próxima.